Diante da pandemia do novo coronavírus, os supermercados Rucito priorizam cuidados preventivos. As três lojas passam por inspeções sanitárias constantemente para manter a qualidade nos produtos e serviços. Com a pandemia do novo coronavírus, foram reforçadas ainda mais as inspeções e também incluída a sanitização periódica dos ambientes, com produtos especiais e certificados. E diariamente, é feita a aferição da temperatura e aplicação de álcool 70% nas mãos dos clientes ao entrar nas lojas. E claro, também é obrigatório o uso de máscara para clientes e colaboradores. O mercado solicita aos consumidores que evitem aglomerações enviando apenas uma pessoa por família para fazer as compras e que mantenha o distanciamento entre as pessoas.